João, tem muita instalação de contatores, relés, etc., equipamentos industriais? Tem demais, tem demais. No quê? Pensa no rolezinho caro. Indústria, Fih. Sim, mas assim, me especifica para quem não entende. Como assim? Ah, então... Ele fez uma pergunta técnica para você, que é um técnico, e para nós que somos leigos. O que é? O que é isso que ele perguntou? Cara, no mercado industrial, você tem muita troca desses relés, cara. Tipo, queimou, você tem que ir lá e trocar. E um eletricista, ele não quer perder dois minutinhos para ir lá entrar rapidão e fazer um trabalho e ir embora, pô. Sim. Aí, geralmente, as empresas grandes, ela contrata, tipo, uma empresa que fica ali dando essa manutenção. O mensal. É, mas só que cada vez que tu vai, uma pecinha é uma fortuna de dinheiro, pô. Que da hora. Mas ninguém gosta... Muito técnico. Quando você vai para um lado industrial, tipo, é muito técnico. Você já vai para uma parte ali de ter outro tipo de ferramenta, mexer com motor, mecânica e elétrico. Ou a parte ali também de CNC, que é vira e mexe tentar trocando peça de máquina gigantesca. Que a galera que é desse ramo aí, véi, vai se dar muito bem. Principalmente se for ali para o lado ali de Málboro, que tem muita indústria. Tem um amigo meu que eu vou visitar a fábrica dele a qualquer momento. Ele já me chamou algumas vezes. Ele tem uma fábrica de... Contêiner de isopor, bolzinho e plástico. Sério? E... Que da hora. Sim, muito foda. A gente estava conversando com ele sobre colocar uns painéis solares, calcular algumas coisas lá. Substituir alguns motores. Vai ser legal se a gente fizer alguma coisa lá. Eu acho que ele vai ficar até feliz. E tem mercado demais para isso, cara. E é... Falta gente. Eu imagino, eu imagino que falte. Porque eu não conheço ninguém até hoje. Eu não sei qual foi o intuito da pergunta do mano, mas se ele tem interesse em vir e entrar nesse universo do industrial, ele vai ter espaço. Eu não posso falar muito porque, cara, não gosto. Primeiro que eu não gosto. E... Mas é... Mas é interessante. Falta gente. Você vai se dar de bem. Não sei. Se quiser mandar outra pergunta aí, você manda. Se quiser me chamar depois também, perguntar. A rouba tá aí, né? A rouba tá aí pra isso. Só chamar. A rouba tá aí pra isso. Superchat. É isso. É... Ok. Próxima... Eu entendi, mais ou menos. E assim, eu entendo que aquilo que eu falei, eu não sei... Eu não conheço ninguém nessa área. Então, é difícil falar sobre... É poucos, cara. Que eu conheço, assim, que eu sei que tá, assim, no industrial, são poucos. Poucos, mas... E estão bens. Muito bens. Eu imagino. Primeiro do que eu, assim. Tipo, muito primeiro. Tipo, muito primeiro.